E aí galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra avisar que ele foi patrocinado pela Dunk Code, um curso brasileiro de desenvolvimento de jogos com preço bem acessível. O curso tem diversos módulos, como vocês podem ver aí passando na tela, inclusive um de Minecraft. Isso mesmo, meus amigos, vocês podem aprender sobre a programação do Minecraft. O curso tem EAD própria, te dá um certificado profissional e o melhor de tudo, se você não gostar desse curso, você tem uma garantia de até 30 dias. E agora também eles estão pra oferecer cursos de Game Maker, um programa que eu mesmo sempre usei pra fazer os meus jogos. Então corre lá, se você tem um sonho de mexer com esse tipo de coisa, acho que é uma boa chance pra você. O link do curso com mais informações tá aí na descrição. Dá uma olhada lá. E aí pessoal, beleza? Tamo de volta aqui, então finalmente com outro episódio de Vida de Garoto, que eu espero que seja o último, porque eu já não aguento mais ler piscina nos meus comentários. Se você ainda não viu a parte 1 ou a parte 2, eu recomendo demais que você veja. Eu vou tentar deixar um cartão aqui pra elas aqui do lado, mas se eu não conseguir, você volta dois vídeos atrás que já tá ali, que vai ter muita piada recorrente, muito boa. Que você vai conseguir entender durante o episódio se não quiser ver, mas que vai ficar muito mais engraçado. Juro pra você, vai ficar muito melhor se você ver o primeiro e o segundo episódio. Antes que alguém comente, não, eu não fui sequestrado e obrigado a fazer esse vídeo pelo Federico De Vito. Ele não me respondeu no Twitter quando eu pedi pra ele me mandar alguma coisa. Porque eu suponho que deve ter alguma coisa a ver com vocês chegarem nele mandando um monte de mensagens dizendo piscina no Twitter. Então eu acho que ele não ficou muito feliz. Mas eu queria muito trocar umas direct messages no Twitter com ele. Ele tá no meu Twitter, né, no meu direct message. Eu só vim passar uns dias na casa do meu amigo, então o setup tá todo esquisito. É uma porta aberta aqui atrás. Eu não sei apontar porque o que pariu. Então vocês provavelmente vão ouvir alguns barulhos durante esse episódio. Mas me perdoem, essa é a vida. É a vida de garoto. Antes de ir direto pro vídeo, eu só queria pedir uma ajudinha pra vocês. Se vocês ainda não conhecem esse trabalho que eu tenho com bife, e a gente faz algumas músicas, algumas de rap, algumas de lo-fi, com os estilos meio misturados ali. E eu lancei um álbum recentemente no Spotify, que também tá no YouTube, mas se vocês ouvirem no Spotify, nos ajuda mais. Então tenta dar uma procurada lá. Vou escrever aqui, ó, Young Lixo. Você procura isso aí lá e dá uma ouvida no último álbum Mixtape pra te impressionar. Mas é isso aí, gente. Valeu pela atenção. E dá uma ouvida lá que eu acho que vocês vão gostar. Agora vamos então pro quarto episódio. A série tem seis episódios e eu quero tentar terminar tudo ainda hoje. Então vamos correr nessa porra. Piscina. Para de doar que isso daqui tem valor sentimental pra alimentar. Ah, tá. O meu tio avô que deixou... Cara, não interessa. Dudu quebrou a perna com a sua culpa. Rapaziada, vida boa, vida boa. O episódio já começa direto com o Federico dentadinho. Ele tá dormindo porra nenhuma vez. E aparece, quero pegar alguém. Com exclamação, né? O cara quer chegar, chegando mesmo. A gente tem umas cenas ali do Federico apalpando um travesseiro por uns instantes. Que é uma coisa extremamente bizarra que eu poderia ter ficado vivendo sem ter visto. Do nada a música começa a deteriorar. Fica um silêncio mórbido. O Federico finalmente abre o olho e diz a única coisa que ele poderia possivelmente dizer nesse momento. Se vocês me virem durante o episódio com uma cara de desacreditado, é porque eu tô. Literalmente me faltam reações. Eu teria que forçar uma reação e eu não quero fazer isso. Eu não tenho como reagir quanto a isso sem se enfiar uma garrafa no meu cu. Só que como eu já fiz isso em outros vídeos, eu não tenho o que repetir. Tá um calor do caramba aqui. Pra não pegar o barulho do ventilador, eu deixei desligado lá atrás. Então eu tô simplesmente morrendo de calor. Então eu vou ficar basicamente uma hora aqui vendo essas porcaria de vida de garoto com vocês, ficando cada vez mais louco. Preciso pegar alguém. Cair, cair. Eu tô tentando tanto não maliciar essa cena, mas pelo amor de Deus, velho. Quero lembrar vocês daquele detalhe que deixa essa cena muito mais engraçada, que é o fato do Federico ter se assumido gay lá por 2014. Uma coincidência muito grande aparecer Quero pegar alguém na tela. E ele acorda do nada com uma chama nos olhos e fogo na bunda. Olha pra câmera e diz Preciso pegar alguém. E a primeira coisa que ele faz é ir correndo pra ficar pulando em cima da pélvis do Kaique. Acorda, acorda. Preciso pegar alguém, cara. De qualquer jeito. Vamos, Kaique. Vamos, bora. Precisamos fazer alguma coisa, Kaique. Acorda. Mano, se esse não é o melhor amigo do mundo, eu não sei qual é. O cara te acorda, sabe-se lá que horas que são. Com o intuito único de... Kaique, vamos, vamos, eu preciso pegar alguém. Vamos, vamos, Kaique. Acorda, é sério, velho. Acorda, Kaique. Kaique, acorda, velho. Mano, eu tô com tanta pena do Kaique. Olha a cara de amassado dele. Por mim, a gente tava sonhando com a Manu Gavassi aqui. Não, tá bom, então. A gente tem mais uma cena de suspense com aquela menina. Mas dessa vez eu tenho certeza que tem algo de errado. Tem que ter algum mistério nesse universo, porque... Eu vi uma marca ali. Deve ter sido um delírio meu, deve ter sido... Bom, voltando então. Eu acho que dessa vez ela tá atrás de algum tipo de arma. Pelo menos dessa vez não apareceu uma cena dos moleques saindo de casa passando desodorante antes. Então eu acho que a gente já tá evoluindo pra caramba nesse... É, tá querendo ser garantido. Não, não, não. É, Kaique, agora eu não vi. Ah, agora eu não vi. A partir desse momento eu acho que já tá óbvio pra todo mundo que vai ter alguma coisa sobre desodorante em todos os episódios que der pra ter. E até nos que não fizer nenhum sentido. Por falar em não fazer nenhum sentido, será que alguém pode me explicar por que o Kaique tá agindo tão suspeito nessa cena? Por que que as propagandas deles eles têm que fazer como se fosse acontecer um assassinato ou algum crime? O Kaique espera o Federico sair da sala todo suspeito pra cacete. Aí ele vai e rouba o desodorante do Federico. Por que se na outra cena dá pra ver que tá ali em cima o desodorante dele, tá ligado? Tu literalmente não arrumou esse cabelo. Tu deu umas porradinhas nele e disse, beleza, tá arrumado. Putz. Ah não, mas tá muito ruim meu cabelo, gente. Caralho, agora sim. Caralho. O cara ficou bonitassa pra porra. Que isso? E aí vem essa cena aqui que... Eu prefiro simplesmente deixar tocando pra vocês porque eu... Sinceramente eu não tenho nada pra falar. Tem uma cena de uns 30 segundos do Kaique se arrumando no espelho, se olhando que nem o Robert De Niro em Taxi Driver. Que que você quer? Seu merda. Eu tô parado aqui. Primeiro você. E no final ele joga a toalha que nem eu que simplesmente desisto de ver essa série. Olha só quem diria, eu descobri onde tá o Ollie. Essa pedra é uma merda desde que eu escrevi ela aqui. Mas ela vai voltar. Eu saí daqui. Aí a gente vai de volta pra aqueles takes da praia, lembra da menina na bicicleta? Tá aqui de novo. E tem mais um diálogo fantástico entre os personagens, que dá pra sentir uma energia, uma força. Parece que eles realmente tão vivendo aquela cena, assim. O negócio dá um soco na boca do Tarantino e diz, eu cheguei pra brilhar. Deu um dia agradável hoje, né? É, a praia tá que tá boa. Daí eles começam a fazer a gente tentar ter um pouquinho de saudade do Dudu, que sinceramente não vai funcionar, porque quando ele tava na série ele também mal falava nada, então eu não tô sentindo muita falta dele. Mas não é a mesma coisa ser o Dudu. Putz, será que ele tá bem? Chegando em São Paulo, vamos dar uma ligadinha pra ele, né? Perguntar se tá tudo bem. Mas deve estar tudo bem, ó. Fedei que usou o Kaique por trazer um binóculo de novo, mas dessa vez há um plot twist. Lembra que ele não gostava que você trouxesse o binóculo? Não é, cara, mas ó. Vê se não são as vizinhas ali, naquele barco. De novo, Kaique? Não, veja. Eu não quero me enganar de novo. Então vê, eu acho que são elas. Putz. Não, 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 não. Putz. A boca dele não se mexeu. Não existe a possibilidade dele ter mexido essa boca, e ele não é um ventríloco. Putz. 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 É impossível fazer o som de P, de putz, sem tu mexer a boca. Então tá aí, Mitch Busters. Piscina Busters. Esse cara não falou putz. Tá virando a minha vida. Eu tô analisando o sound design de uma série da Capricho. Aí surpreendentemente, ele pega o binóculo, coloca na cara e encontra automaticamente em 0 segundos as meninas. Ele só pega, coloca o binóculo. Putz. Então, bora. Falei que binóculo serviu pra alguma coisa? Não. 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 Eu tô começando uma música de suspense que parece que o Bruce Willis vai brotar do nada e dar porrada em todo mundo. E do nada, do nada, eles saem de dentro d'água. De dentro d'água. Oi, oi, meninas. Oi. Isso não é um jeito de tu chegar a uma pessoa. Literalmente, esse não é o jeito correto de se chegar a uma pessoa. Tu aparece do nada no meio da festa do barco dessas pessoas. Surge assim. Oi, meninas. Alguém tá precisando de um íntimos. Tipo, até onde eu entendi, eles não tinham combinado nada com elas. Elas simplesmente tão numa lancha no meio da água. Aliás, como... Como é que eles chegaram ali, ó? Eles aparecem do nada no meio da água. Olha a distância que tá a porra... Não. Olha a distância que os caras tão da beira d'água. E por que que o Kaique tava de camisa dentro d'água? Eu sinto que o Kaique tinha algum problema de autoestima ali por tá junto com o Federico, às vezes. Porque o Federico tem aquele corpo trincado, aquele... E o Kaique chega, é um cara mais magro, assim. Pô, ainda tem seu valor, ainda tem sua beleza, mas não tem o corpo trincado do Federico. Então eu acho que ele já fica ali, rola um clima entre eles, um drama. O que que eu tô falando? Eu tô ficando insano. Oi, meninas. Federico? Kaique? O que vocês tá fazendo aqui? Surpresa! Isso não é uma surpresa, isso não é legal. Vocês não podem surgir do nada na lancha de uma pessoa no meio do oceano, como se fossem o Jason. Surpresa! Que também não ia ser uma surpresa pra elas, porque elas poderiam ver eles nadando por duas horas até chegar nelas. Então a gente tem algumas cenas fantásticas dedicadas a... E como se já não bastasse o desgraçado do Kaique estar com duas mulheres, ele ainda não tá feliz. Ele quer mais. Vocês sabem que o Kaique tem só um objetivo na vida. Manu? O Kaique tá ali todo apaixonado, mas tudo que eu consigo pensar é como que a camisa dele secou tão rápido. Esse episódio, esse episódio tá tentando muito que eu shippe esses dois, velho. Não é possível. Não, nada. O balanço do mar não tá te fazendo bem não, hein? O cara ficou fortalecendo o chip o tempo inteiro. O Federico tá lá de boa. Chega o Kaique, Manu. Mas pra palpar os seios masculinos do Federico, velho, pelo amor de Deus, velho, vocês querem que eu me apaixone, né? Então parece do nada uma cena meio desnecessária, sinceramente, do Federico passando o cabelinho da menina assim pra trás, pra dar aquele beijão nela. Infelizmente cortam a cena pra não precisar ver isso. Kaique, acorda, velho. E o episódio termina assim. Vamos lá, conseguimos terminar um, só faltam mais dois. Vamos de uma vez antes que eu me mate. É, galera, pra variar eu fui zoar o episódio, acabei zoando um pouquinho mais do que eu queria. Não vai dar pra ser uma trilogia de vídeos, vai ter que fazer mais um mostrando os últimos dois episódios aí pra vocês. Então deixa um like, compartilha esse vídeo aqui pra mostrar que você tá gostando. Realmente compartilhar muda tudo, faz toda a diferença aqui no canal. Então, por favor, me dá essa ajudinha, que é um segundinho do tempo de vocês, pra me ajudar com essas horas que eu gastei mexendo nessa porcaria. Muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo e logo, logo tá saindo aí Vida de Garoto Episódio 4 Ultimato.